O bem que se faz permanece para sempre Permanece para sempre o bem que faz? É uma revelação. O bem que se faz permanece para sempre? O bem que se faz permanece para sempre? O mais desatento poderia dizer o mal também. Não é verdade. Porque a ação de Deus é restauradora, é reparadora. Quando Deus lava os nossos pecados, lava o mal cometido, o mal se desfaz. Mas o bem permanece para sempre o bem que se faz. O bem que um bom homem faz, o bem que uma boa pessoa faz, permanece para sempre. Interessante, né? O mal com o tempo vai se desfazer. Vai desaparecer, vai ser apagado, o que é mal. As consequências ficam em nós. Mas aquela atitude má vai, vai, se esvai. Mas o bem permanece para sempre. Qual dos dois você quer cometer? Quero deixar minha marca eterna de amor no coração das pessoas, nesse mundo, na correspondência com meu Deus. Eu quero que o bem também vá se perpetuando na minha casa, na minha vida. O bem que comecei a fazer até hoje está comigo. O bem que continuo a fazer está comigo. O bem que estou fazendo vai ficar comigo. E o bem que eu farei. Quanto bem. O quanto será boa. O quanto será de bem a minha vida. A minha história. Por todo o bem que eu vá semeando. Que coisa linda. Obrigado, Senhor. Por essas riquezas que nos revelas. Obrigado, Senhor. O bem permanece. E vai nos enriquecendo. E vai somando ao bem já vivido por cada um de nós. Eu quero, por causa disso, começar a colher bons frutos já aqui. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.